Aplausos Não deixe que a mente se esqueça Daquilo que só você é Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra a cabeça Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra a cabeça A soma das forças é de suma importância Nenhuma peça pode faltar Assim como o sol é claro Todo ser errado e isso nada pode mudar Entre as constelações, entre mais de bilhões Não existe um que seja igual a você Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra a cabeça Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra a cabeça Não deixe que a mente se esqueça Daquilo que só você é Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra a cabeça Cada um é uma peça Do quebra a cabeça A soma das forças é de suma importância Nenhuma peça Nenhuma peça pode faltar Assim como o sol é claro Todo ser errado e isso nada pode mudar Entre as constelações Entre as constelações, entre mais de bilhões Não existe um, todo um, todo um é uma peça Do quebra a cabeça Cada um é um, todo um é uma peça Eu sou maior do quebra a cabeça Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sofri do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me lembrar quem sou As cores mudam, as mudas crescem Quando se desnudam, quando não se esquecem Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro valia ouro Estamos existindo entre mistérios e silêncios Evoluindo a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei Se sou súbito ou se sou rei Somente atento a voz do tempo, sabe Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sofri do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Vai você lá e eu sou maior do que era ontem Estou melhor do que era ontem Eu sofri do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou As cores mudam, as mudas crescem Quando se desnudam, quando não se esquecem Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro valia ouro Estamos existindo entre mistérios e silêncios Eu sofri do mistério e do silêncio Evoluindo a cada lua, a cada sol Eu sofri do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Cada um é um Cada um é um, todo um é uma peça Eu sou minha Eu sou filho do mistério do silêncio Somente o tempo vai me liberar quem sou Aplausos 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 Obrigado.